Eita que esse telefone não para viu, vamos ver quem que é hoje, alô, é, celeiro, isso, é o Udi mesmo que tá falando uai, ah, você não assistiu o vídeo de sábado né, bom, vou fazer o seguinte ó, a gente falou de decoração, o vídeo está lá no IGTV, se quiser assistir, mas porque tu me ligou, eu vou fazer um novo vídeo, só para que você não perca as novidades de decoração, tá bom, beleza, não, é só chegar que tem café, beleza, então tá bom, galera, seguinte, todo sábado você sabe que tem vídeo lá no IGTV, mas perdeu, não tem problema, agora toda semana também tem, pelo menos uma vez na semana a gente vai postar um vídeo, para falar um pouquinho sobre todas as coisas que a gente falou lá no sábado, às vezes com um pouco mais de detalhe inclusive, não gosta de IGTV, não tem problema, assiste só pelo YouTube, a gente tem um monte de vídeo legal aqui também, beleza, como a gente falou de decoração, eu vou convidar vocês a ver cada peça que a gente tem, e aí eu quero começar desse lado aqui ó, mostrando para vocês umas pecinhas de decoração um pouco mais rústicas, né, por exemplo, tem esse aqui, ele não é um prato, tá gente, a não ser que você coma muito, pode usar como prato também né Luana, pode usar como quiser, isso aqui é uma, é uma fruteira, uma gamela, é uma gamela, é que tem uns nomes que eu ainda não peguei muito, mas é uma gamela, você pode usar para colocar frutas, você pode usar para acomodar algum tipo de decoração, você pode usar para acomodar algum tipo de salada também né, fica legal para servir lanche também, olha, é verdade, faz aqueles lanchinhos diferenciados dentro da casa, igual o Leô de fazia aqui, então você pode servir aqui dentro, o lanche de pernil, você enche aqui de batata, põe o lanche no meio e me convida, só falta isso, beleza, tem aqui também, olha só esse aqui também ó, tem esse jarro de barro né, que é bem legal, imagina você ter esse aqui em cima de um aparador aí no seu espaço gourmet, fica muito legal, posso usar também Lu, a vontade né, mas ele é bem decorativo esse vaso, ele é de barro mesmo, eu estou pegando até com cuidado, porque ele é barro mesmo, tá gente, aí eu tenho esse aqui que eu vou pedir para Lu falar o nome, vamos ver se ela sabe, um descanso de panela, um descanso de panela, você acha que descanso de panela é só aqueles de plástico? É nada, tem esse de madeira também ó, muito legal inclusive, porque além dele fazer com que você não estrague a mesa embaixo, que ele não esquente muito a mesa, que você não estraga a panela também, ele ainda dá uma decorada na tua casa, porque tu imagina a sua mesa cheia de prato bonito, cheio de coisa legal e aí as panelonas lá em cima da mesa, não, põe aqui no descanso né, então vamos lá, tem um outro também, que é uma fruteira, vou pedir para vocês virem aqui ó, vou mostrar, essa fruteira é uma fruteira rústica, porque ela tem todo um trabalho para ser feito né, ela é de cimento, correto? Porém, ela tem esses veios das folhas, porque o molde dela é feito com uma folha né, você sabe de que folha aqui é a Lu? Essa eu não sei. Eu não lembro mais, já me falaram uma vez, eu vou procurar saber e a gente coloca aqui embaixo. Eu sei que é de uma espécie da cantareira. É isso, eu ia falar exatamente isso, é uma folha de uma árvore espécie lá da cantareira, que é colocado aqui como molde, tá, vou mostrar para você embaixo também ó, tá vendo? Muito legal tá? E aí você coloca aí como fruteira, como uma decoração, você coloca aí, e o legal que é assim ó, na minha opinião né, você pode colocar em qualquer ambiente que fica legal, porque se você colocar na cozinha ou no seu espaço gourmet ou no seu espaço churrasco lá, ele vai funcionar aí como uma fruteira, vai funcionar como um aparador de alguma coisa. Mas se você colocar numa sala, em cima de uma mesinha, em cima do aparadorzinho, ele fica como uma decoração. Então você pode utilizar de várias formas. E aí já que eu tô aqui, eu posso falar também desse, é como se fosse um arado isso aqui? É uma gamela também. É uma gamela grande, né? Então você que acha que tem uma gamela só para a gente pequenininha, tem uma gamela grande também. Isso aqui dá para você servir vários lanches de uma vez, né? Tem uma gamela toda em madeira também ó, pode perceber que ela é bem artesanal, bem rústica, né? Ele é bem legal mesmo, tá? Imagina você aí na sua casa colocando um desse aqui para servir ou na tua fazenda, no teu sítio, em qualquer lugar que você achar interessante. Vou falar da xícara também. A gente falou do outro filho, quero falar aqui também. Isso aqui não é uma xícara, né? É um copinho de chope, uma caneca de chope, né? Que você pode utilizar como decoração, mas ele também é bem fácil de utilizar. Você coloca lá no seu freezer, deixa ele bem geladinho e aí você coloca aquele chope gostoso, aquele suco gostoso também. Vai lá e ó, toma tudinho. Bem geladinho. Ele é de barro, né Lua? De barro. Ele é de barro. Então pode ver que são umas decorações, uns itens totalmente diferenciados. São uns itens que você não vai achar em qualquer lugar, mas aqui no celeiro tem. Ó, gente, esse aqui não é decoração, tá? Ele pode ser utilizado como decoração, mas na verdade ele é uma chapa que você vai utilizar aí pra esquentar lanchinho, pra fazer uma linguiça assadinha. Você pode pôr em cima do fogão, né Lua? Pode. Como você pode pôr aí alguma coisa embaixo, uns tijolinhos, colocar uma madeira. Ele funciona de todas as formas. E o legal que ele tem aqui o negocinho pra você limpar, né? Limpar quando jogar gordura. Tem esses pegadorzinhos aqui de madeira. Bem legal também. Então o Laúde traz pra você hoje um monte de decoração legal. Aí tá todo o happy hour. Faz a linguiçinha. Você já imaginou? Você vai lá e serve a linguiçinha aqui na chapa. Pega a gamela pra colocar os lanchinhos. E pega a canequinha de chope pra tomar aquele chope. Queria falar de um... Vem cá, Lu. Eu fico andando, correndo. A Lu fica correndo atrás de mim, coitado. Tem dois itens aqui pra eu achar que eu crio, ó. Três. Primeiro é esse aqui, ó. É um abajur. Ele é direcional, tá? Então assim, eu não vou forçar muito, mas... Ó, você consegue, através das roldaninhas aqui, colocar pra onde você quiser. Então ele é bem legal. Esse aqui, ele é todo em madeira. Então assim, tem outras peças como essa, que tem cor nessa parte aqui da iluminação. Então ele tem, ó lá, ó. Pode ver no laranja. A gente tem um rosinha aqui daquele lado. E tem outras cores também. Tá bom? Pra complementar esse lado que nós já estamos, eu tenho esse aqui também, que é uma decoração mesmo, né? De vaquinha, tá? Essa vaquinha, ela é feita de cabaça, tá? Essa aqui tá descolada pra mostrar pra vocês mesmo. Ele vem tudo prontinho. E aí tem a leiteirinha, né? Então fica muito legal uma decoração que vai dar todo um chilinho, ó. Dá pra você colocar leite aqui dentro também, é só querer. Que só não faz o que você não quiser. Tem essa decoração que eu não quero passar por ela sem falar também, que é uma decoração artesanal, porque ela é utilizada barbante, tá vendo, irmão? Barbante e madeira. Tem uma lâmpada dentro, ó. Então imagina isso aqui ligado num ambiente legal. Você pode colocar até na parede, né, Lúcia, se quiser. Pode, dá pra ficar. Eu acho que fica bem legal, inclusive. Fica muito show. Beleza? Vamos lá? Próximo item. É, vamos pro outro lado, ó. Pessoal, vem comigo aqui no celeiro. Você que já conhece, ótimo. Você que me conhece ainda, fica feito um convite pra você ir pra cá pro celeiro, conhecer nossas peças. E aí eu vou falar pra vocês de uma peça que eu acho muito legal. Inclusive o cenário fica bonito por causa do nosso guarda-panela aqui. Mas a peça que eu vou falar pra vocês é essa tábua, que aí você pode utilizar de várias formas. Agora eu que tô tendo criatividade aqui, tá, gente? Mas ela é uma tábua que você pode utilizar pra cortar, né? Ela é uma tábua mesmo, né, Lúcia? É. Dá pra cortar carne aqui em cima? Dá pra cortar qualquer coisa aqui em cima, né? Dá. Aí depois tem que ir cuidando, né? Porque é uma tábua de madeira. Mas você pode, por exemplo, também colocar no meio da tua mesa, colocar umas frutas aqui em cima, num café da manhã. O que você acha? Dá pra fazer? Dá pra colocar bolo também. Dá pra colocar um bolinho aqui em cima também? Então, pra você ver, ó. Dá pra fazer muita coisa com os itens que a gente tem aqui. Beleza, gente? Vamos lá, ó. Tem desse tamanho, tem desse... Pode ficar aí mesmo. Eu vou dar uma volta aqui, o item que eu quero mostrar tá ali, ó. Ó, tem um item que é muito legal, que é esse item aqui, que é uma tábua também. Ela é um pouco maior, um pouco mais bruta, né? Mas imagina aí no teu espaço gourmet, você servindo aí uma carne, uma picanha gostosa em cima dessa tábua de carne. Muito legal, né? Tem aqui no celeiro. E o legal dessa, eu acho que é um diferencial, inclusive, é que ela tem duas cores na madeira dessa aqui, né? Tem alguma diferente, mas essa aqui, ela tá pegando aí as duas faces da madeira. Tá vendo? Muito legal, né? Essas panelinhas também decorativas, panelas de barro, ó, muito legal também. Então, você pode deixar aí no seu sítio, na tua fazenda, fazenda, decorando. Pode botar na tua empresa decorando, você que vai saber, beleza? E a gente tá falando de coisa rústica. Tem colher de pau. Essa aqui é pra fazer feijoada da grande, hein? Tem colher de pau. É item decorativo pra quem quer decorar a cozinha, mas é item pra utilizar também. Tá bom? E aí, ó, pôr a colherzinha de pau no lugar. E aí tem os outros itens que eu vou dar... Não, vou falar de mais de tábua. Tábua de carne todo tamanho. Então, você pode vir aqui e escolher. Bem legal. Tem esse aqui que dá pra você colocar um café, dá pra você arrumar umas decorações. Que dá pra arrumar... Aqui, ó. Eu vou fazer aqui pra vocês. Você coloca aqui, ó, um bulezinho. Tá? Aí coloca um negocinho embaixo. Põe umas xícarinhas aí. Serve um cafezinho. Você acha que ficou legal? Então, a gente tá dando a ideia aí pra você montar no seu ambiente aquilo que você acha legal. Vou falar mais uma vez desse aqui, ó. Esse aqui é um armarinho, tá? Um armarinho de temperos. Você vai colocar na sua cozinha. Tem os temperinhos aqui dentro. Mas ele tanto é... Serve pra você utilizar pra guardar os temperos, como ele serve como item decorativo. Porque ele fica muito bonito em qualquer ambiente aí do seu espaço por meio, da sua cozinha, do seu sítio, fazenda. Fica bem legal, né? Show de bola. Gente, vamos pra cá, ó. Deixa eu guardar esse aqui de novo. Aqui ele não pode deixar tudo largado, não. A gente falou desse cisne lá, que você que perdeu o vídeo, que me ligou hoje. A gente falou desse cisne. Você falou que é outro nome isso aqui, né? É cisne. Não, é cisne. Eu que falei que era garça, né? Ganso. Ganso. Confundi de novo. Então, esse é um cisne que você pode usar como fruteira, pode usar como objeto de decoração, mas que é muito legal pra você dar de presente. É um item muito bacana. Beleza? Aqui no celeiro a gente tem esses tipos de decorações, tá? Vou falar de uma panelinha que eu acho que essa panelinha, ela tanto dá pra você utilizar como dá pra você decorar. Tô errado, Luana? É muito bonitinho. Porque ela é toda fofinha, ó. Ela é de ferro fundido, né? Tem esses pegadorzinhos aqui, ó. Mas imagina você deixar assim, ó, de cantinho, como decoração, ou você ir lá e fazer um ovinho frito aqui dentro, ou um quiabinho. Imagina um quiabinho. Nossa, deu pra fome agora. Gente, ó, se vocês não sabem, eu tô fazendo um vídeo perto do meio-dia, tá? Então eu já tô com fome. Imagina um quiabinho aqui, ó. Vamos lá. Tem as chaleiras, eu mostrei aquela vermelha, tem essa aqui. Ela serve como decoração? Serve. Ela serve pra utilizar também? Também. Porque a gente utiliza uma igualzinha aqui, né? Então, sabe outra coisa também que serve? Ela, você pode pegar ela e fazer a decoração dela junto com esse item aqui, ó. Que é uma... É um porta... Aqui no mancê. Mancê. É que vocês sabem os nomes. Lá da Rosa vai falar assim, ó, pega aquele negócio aqui, tem que fazer café lá. Aí, é isso aqui. Aí põe aqui o filtro de café de pano, pra ficar aquela coisa bem rústica, bem diferenciada. E utiliza o bolizinho aí, ó, pra fazer o café. Aí acabou, vai lá e, ó, toma um cafezinho gostoso. Um café que você encontra aqui no celeiro, toda semana. Se você quiser, você vem todo dia aqui que tem café, tá bom? Mas quer levar o café pra fazer em casa, leva pra fazer em casa. Esse aqui, ó, colocar pipoca, colocar algumas frutas, colocar um caldinho. Bem legal, né? Então, ó, bem diferenciado, muito bonito esse item. Eu gosto demais, particularmente. Tem aqui como decoração e tem aqui como utilização também. Ah, mostra aquele quadrinho ali do fundo, ó. Ó o quadrinho. Ah, tá, desculpa. A Luana conhece tudo que tem aqui dentro, hein, gente? Conhece tudo. Desculpa. Esse quadrinho, gente, é um quadrinho legal porque, o que acontece? Ele é todo artesanal, tem um quadrinho de banana. Tem algum na parede, Lu, pra gente mostrar depois? Não na parede não. Esse hoje não tem, né? Então, a gente, você coloca na parede assim, ele tem um fundo vazado. Fica só o cacho de banana lá. Bem legal, né? Tem esse item de decoração também. Olha só. Eu já vou organizando, senão o pessoal briga comigo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum que eu quero mostrar pra vocês. Olha, não é decoração, não faz parte do vídeo de hoje. Mas já que tá aqui, olha essa frigiderona, que tem um nome específico. Paegira. Pa-e-gira. Paegira? É. Paegira. Cara, isso aqui, você pode fazer paegia, obviamente. Mas, imagina você fazer um yakisoba aqui dentro. Dá pra fazer, Lu? Dá. Imagina você pegar umas linguiçinhas, cortar aqui dentro, colocar uma cebola, jogar um pedacinho de carne, um caldinho gostoso que a avó faz aí e mexer, mexer, mexer e ir lá levar pros seus convidados. Fica legal? Maravilhoso. Então, tem aqui o celeiro também, gente. Você deixa lá na área gourmet, ela fica decorativa, fica super bonito. Exatamente. Então, tem a ver com decoração também. Pessoal, esse vídeo de hoje é mais um vídeo da série que a gente joga durante a semana pra você acompanhar aqui com o celeiro todas as novidades e todos os itens que a gente tem. É muito gostoso fazer vídeo pra vocês que nos acompanham, que sempre tá mandando abraço pra gente e a gente pra vocês, que sempre tá interagindo com o pessoal aqui do celeiro. Quer falar sobre algum item diferenciado que você viu, eu passei rápido demais, pode colocar aqui nos comentários, manda mensagem pro pessoal do celeiro que a gente faz um vídeo exclusivo pra você. Quer falar sobre algum imóvel que você não viu aqui ainda, mas se você sabe que é de madeira de demolição, quer nos falar sobre ele pra gente buscar, pra ver informação sobre ele, top! Fala com a gente que a gente manda pra você. Beleza? Aqui no YouTube tem um monte de vídeo legal, vai aí dar uma rodada, ontem à noite eu tava fazendo isso, hein? Tava rodando uns vídeos. Tem um monte de vídeo legal, tem um vídeo até com o meu irmão que nunca mais voltou, o Léo Trend. Lá no começo do vídeo a gente discutia sobre se o móvel de madeira de demolição só cabe em casa ou se cabe em apartamento também, se só cabe em sítio ou se cabe em apartamento também. E dá pra fazer aí um monte de coisa legal juntando aí o moderno com o rústico. Beleza? Então quer saber mais sobre esses vídeos? Busca aqui na lista de vídeos. Tem um monte de vídeo aqui, eu com cada cara, que eu tava olhando ontem, falar pra você. Mas é muito legal. Participa aí. O Celeiro fica aqui em Campinas, tá? Estado de São Paulo. Rua Abolição 2544. A gente tem todas as redes sociais. Inclusive tem muita dica lá no blog. Quer conhecer o blog? Vai lá no blog também. Beijo grande, Lua Udi. Abraço forte de toda a família Celeiro. Deixe seus comentários aí e ajude o canal a crescer. Curte aí e compartilha com quem gosta. Beleza? Que eles giram. E fui. E aí E aí E aí Obrigado.